A gente tem encontrado muitas pessoas aí passando por uma situação delicada contra esse cidadãozinho aqui, HD, pois é. Essa semana eu tive uma experiência que eu já gastei uma fortuna para poder recuperar o HD e não estou conseguindo recuperar os dados. Aí eu peguei uma videoaula na internet, coisa simples, o que você vai precisar? Você vai precisar de um ferro de solda, pinça, que você não vai poder extrair sem isso. Um multímetro desses que você compra por 35, 40 reais, que é desse aqui, certo? Chave Philips, o dito cujo, que é o HD e mãos à obra. Primeiro você precisa testar, eu não vou nem mostrar aqui porque é coisa rápida, eu vou botar aqui para a gente testar essa parte, essa parte aqui, porque o problema todinho está nessa parte aqui das ponteiras aqui, ó. Está vendo? Está apontando com a ponteira, que são essas partes aqui, ó. Vê se você consegue enxergar aqui, está dando para ler aqui a fabricação, tudo direitinho. Tá, beleza, então vamos lá. Não se desespere se você perdeu o seu HD. Vamos começar testando, deixa eu ver aqui. Aí, aqui está infinito. Aqui, ó, aqui já deu problema. Então, eu vou abrir com a chave Philips. Aproxima aqui, por favor. Tem que ter bastante cuidado, delicadeza, não estou tirando os parafulos. Eu já deixei ele meio folgadinho aqui para poder facilitar o trabalho. Cuidado, é uma coisa muito fina. Você, cuidado, se você vacinar qualquer tanto, você vai perder todos os dados, certo? Agora, com uma pinça, por favor, não foque por dentro, não, porque senão dá reflexo. Eu vou ter que extrair o disco rígido. É que isso aqui é o disco rígido, ó. Essa porcaria, é. O problema é que eu estou dentro disso aqui. Agora, pronto, já vi, já estou vendo aqui que tem dados. Agora, eu tenho que ter toda a delicadeza aqui. Agora, eu vou botar um apoio. Deixa eu botar a ponta do fero aqui. Apoiar. Aproxima um pouquinho que a pessoa vem aqui recuperando. Olha, isso aqui você faz recuperação de qualquer... Tá bom, de qualquer dado aí. Vamos lá, com cuidado. Com cuidado. Pronto. Achei mais. Aí. Está recuperado os dados. Tudo normal, ó. Você pode... Peraí, miséria, para eu não perder meus dados. Ah, que cabrudo. Legal. Viu aí como é? É assim que se recupera dados de HD queimado. Isso aqui você pode utilizar para muitas coisas. Não é? Se o cabra de ramo engolir fino, dá até uma utilidade, mano. Valeu. Até a próxima aula, viu?